Olá, olá, boa tarde a todos, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana pra todos nós, semana curta, né, feriadão aí, semana santa, que coisa boa e que eu desejo pra você que essa semana seja extremamente produtiva, que você se olhe mais e que você venha conosco e participe com a gente de tudo que a gente faz aqui na Voito. Tava falando com a Maria que os nossos pocketbooks gravados com os vídeos estão ficando sensacionais, já tem alguns já, viu, na nossa plataforma, no nosso blog, é só você entrar, chega lá, já tem lá, eu faço comentário, eu converso, eu leio pra você, você pode ver o vídeo, pode ler o texto e pode ouvir o áudio, olha que coisa maravilhosa o nosso projeto de pocketbook e hoje, né, toda segunda-feira você já sabe, a gente faz o nosso pocketbook ao vivo e ao vivo como? Nós vamos fazer o seguinte, vocês estão me ouvindo direitinho? Não, né? Mais ou menos? Então agora vocês vão ficar perfeito, o áudio vai ficar top, top. Que a pessoa chega aqui, fala mais que tudo, fica passando texto pra não esquecer as coisas, pra deixar vocês bem informados e esquece do microfone, pois agora todo mundo me ouvindo direitinho aí no Instagram? Muito obrigada por entender esse erro. Bom, mas hoje a gente vai estar ao vivo então, falando mais um vídeo, né, mais um livro, um pocketbook, é este aqui, este é o livro que nós vamos conversar hoje e eu quero que você venha comigo, porque eu tenho aprendido muito, muito, mas muito mesmo com esse projeto aqui na Voito. Tem sido pra mim uma escola e um aprendizado gigantesco, porque talvez eu não teria tanto tempo, eu não teria condições de fazer um curso pra aprender tantas coisas. Foram mais de 40 livros que eu já gravei e que tenho aprendido bastante. Em todos eles, ou na maioria deles, sobre gestão, sobre liderança, sobre empresa, a maioria fala sobre a importância hoje de se olhar pras pessoas, sabe? Não só avisar o lucro, mas as pessoas. Tem um que eu gravei que tá maravilhoso, sabe? A felicidade dá lucro. É excelente o livro, você tem que ir lá, você tem que conferir e esse livro aqui fala exatamente disso. A gente tá numa situação difícil, né? Então, o lado difícil das situações difíceis. Lili, como assim? Já tá difícil, fica mais difícil ainda? Pode ter certeza. Então, o lado difícil tem muito mais dificuldades do que você pode imaginar. Só que o autor, ele passa pra gente uma forma de encarar tudo isso bem diferente. Veja, nós vamos conversar sobre isso. Vem cá. Olha só. Você acredita existir uma receita pra conseguir aí sucesso no seu negócio? Você acha que tem aquela fórmula de bolo? Dois ovos, aí eu coloco aqui, farinha. Bom, como você tem lidado com momentos difíceis? Você desiste fácil? O que é difícil pra você? O que você acha que é difícil? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Primeiro, tem uma fórmula mágica para o sucesso? Tem caminhos que você pode seguir. Outra coisa, quando o negócio tá apertado, a primeira coisa que você faz é, deixa isso pra lá porque eu não dou conta? Se esse é seu caso, vem comigo, que nós vamos aprender hoje que não é preciso fazer isso. E uma das dicas que esse livro me deu, que nós vamos conversar mais, mas eu já quero abrir pra dar esse start em você aí, é que é o seguinte. Se tá difícil hoje, não desista hoje. A solução, ela pode aparecer amanhã. Então, continue, mas continue consciente, buscando melhores estratégias. Pra mim é o melhor ponto. Tá difícil agora. Eu acho que eu não vou conseguir. Para, pensa e espere amanhã. Não desista assim tão rápido. Ó, esse livro é pra quem, Lili? Esse livro é indicado. Pra mim, pra você e também. Pra CEOs ou fundadores de empresas. Você, agora, que quer empreender, quer saber mais como começar, quais os passos que eu devo fazer, quais os passos que eu devo seguir pra ter uma empresa, pra empreender com sucesso. Esse livro é pra mim, esse livro é pra você, você que já tá na labuta aí, você que tá passando por uma situação difícil, aí na sua empresa, de reestruturação, tentando olhar diferente pra sua equipe. Você que tá querendo começar agora, como é que eu formo uma equipe? Quem que eu trago pra trabalhar comigo? Como é que eu contrato? Eu tô tão feliz, minha empresa é toda tão colorida, tão bonita. O que mais que eu preciso pra que ela tenha sucesso? E você, que já começou, passou por essa fase toda aí, né? Já tá tudo bonito e agora começou a ver. E agora? Meu produto não foi. As minhas estratégias não estão sendo como eu imaginei. E agora, o que que eu faço? Fecho a empresa? Desisto do meu sonho? O livro diz, não. E eu digo, não. Não desista. Vem comigo. Olha o que que nós vamos conversar hoje, tá? Nós vamos conversar conhecendo a obra e o autor, as principais ideias, um overview da obra toda. Aí nós vamos trazer como você pode aplicar na sua vida, dicas práticas e rápidas. E depois, as considerações finais, com recadinhos pra vocês. Vou falar do nosso próximo livro e um lançamento. Presta atenção aqui. Um lançamento na Voito, pra você ficar doido. Só vou adiantar que é na área de Excel. Ponto. E não vou falar mais nada. Você vai ficar comigo que eu vou dar detalhes com promoção pra esse novo projeto da Voito. Bora lá? Bora conversar? Ó, se interessou por esse conteúdo? Gostou do que a gente tá conversando aqui? É isso que você tá sentindo aí? Você é empreendedor? Você que quer começar a empreender? Você é CEO, diretor? É isso que você quer? Mas não vai poder ficar comigo, né? Lili, tô correndo. Tem que almoçar. Eu tenho que pegar menino na escola. Eu tenho que fazer uma reunião de negócio. Enfim, não dá pra ficar com você esses 30 minutos. Só vim pegar uma ideia do que você vai conversar. Não tem problema nenhum. Qual que é a minha dica pra você? Se você se tornar um aluno premium da Voito, você tem esta aula que fica lá disponível pra você. Todas as aulas que nós já fizemos aqui. Todos os conteúdos que a Voito tem. Olha só. Mais de 500 conteúdos educativos. Mais de 500. Tem certificado. Tem um ao vivo. Tem os pocketbooks com minhas gravações e também do Tiago. E 12 cursos disponíveis. Tá? E aí depois eu vou falar da novidade aqui da Voito. Então se você precisa ir, não tem problema. Mas entre logo na nossa plataforma. Se você estiver no Facebook ou no Instagram. Vai na nossa plataforma. Lá acesse. Se torne um aluno premium. E assista essa aula depois. Porque você não pode perder. Trouxe várias anotações. E várias dicas legais. Pra que possamos crescer cada vez mais. Sabe o que me deixa muito feliz? Ainda mais depois de um final de semana como foi o meu. De treinamento. De treinamento de PNL. De superação. Fiz um projeto de entrevistas com algumas pessoas que encontraram autoconhecimento. A partir da programação neolinguística. Me incentiva a estar aqui e dizer pra vocês que é possível. Independentemente da situação aí que você está passando na sua empresa. Independentemente da situação que você está passando aí. Nas suas questões pessoais. Mas é possível. Hoje conversando com a minha irmã pela manhã. Eu disse pra ela. Sempre-se. Pare de se cobrar tanto. Quando a gente vê que tem alguma coisa errada. Ou que precisamos melhorar. Nós já adiantamos. E já resolvemos o problema. 50%. Ele já está resolvido. Porque já tomamos consciência. Então vem comigo. Que hoje eu estou que estou inspirada. Prometo não passar muito do horário. Mas estou inspirada pra conversar com vocês. Porque amo falar sobre esse assunto. Amo falar sobre liderança com o olhar no ser humano. Na pessoa. No melhor que a pessoa tem pra oferecer. Olha só. Vamos acompanhar comigo aqui. Ao vivo. Onde nós estamos? Facebook, Instagram e plataforma. Então pode ir. Ah Lili, meu Instagram está aqui. Está travando. Vai lá pra plataforma. Entra lá que você consegue acompanhar a gente. Vai pro Facebook que estamos ao vivo também. Ao mesmo tempo. Mesmo conteúdo do Instagram. Mesmo conteúdo da plataforma. Mesmo conteúdo também no Facebook. E muito legal as nossas redes sociais. Sabe por quê? Tudo que tem lá tem link. Que você vai andando e caminhando por dentro da nossa plataforma. Por dentro das nossas redes sociais. E já tem alguma coisa lá sobre a novidade que eu vou falar no final pra vocês. Bora lá livro? Livro, livro. Gente, quem é esse autor que fez o lado difícil das situações difíceis? O autor deste livro aqui. Ele é o Ben Horowitz. É isso mesmo. Ben Horowitz. É um cara que está lá no Vale do Silício. É uma região que vocês já... E vocês que nos acompanham já ouviram falar. De grandes empresas. Um coração nos Estados Unidos ali. De grandes empresas. De grandes coisas que estão lá sendo fomentadas pro mundo todo. E ele traz uma experiência da própria vida. Ele traz como que ele superou os momentos difíceis quando ele começou as empresas, tá? Quando ele teve que fechar a empresa, vender a empresa, começar do zero de novo. Então ele traz a experiência da vida dele. E se ele conseguiu, você também consegue. Eu também consigo. Então ele é CEO de negócio. Hoje ele tem uma empresa de consultoria. Auxilia CEOs, dá dicas pra CEOs. Além de investir no mercado financeiro. Então o Ben é o cara que nós vamos conversar hoje. Esse livro é de 2014, tá? E aí ele vai trazer todas as experiências dele. Sabe o que eu falo muito? É tão bom a gente aprender com a experiência do outro. E ele conta a história da vida dele. Trazendo dicas pra você colocar pra sua vida. Isso é muito gostoso. Não é só aquela técnica assim. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Lembrando que essa é uma situação que ele viveu. Traga pra tua. Deixa organizadinho ali na tua realidade. E coloca em prática. As principais ideias do livro é. Aquilo que a gente conversou no início, né? Veja. O início com grandes esperanças. Poxa, vou montar minha empresa. Eu sei o que eu quero. Já sei o produto que eu quero. Eu vou começar a montar. Já tenho o meu espaço. Montei. Ele tá lindo, maravilhoso. E aí nós vamos pro mercado. Só que o mercado, gente, é uma caixinha de surpresa. Por mais que a gente vá pra ele preparado, com certeza. Tem ali os seus desafios. Por quê? Eu vou falar mais sobre isso. Mas tem uma frase que eles falam no livro. Que é o seguinte. É empreender ou ser empresário ou administrar uma empresa. Você só se torna isso sendo, fazendo. É no dia a dia. E aí então começou ali o NIS com grandes esperanças. E aí o caminho com grandes desafios. Só dá pra empreender. Só dá pra ser empresário, um grande administrador. Ter grandes ideias e fomentar a vida das pessoas. Se a gente tiver isso na cabeça. Nós vamos começar com esperanças. Não podemos perder. Mas os desafios, eles vão aparecer. E eles vão ter que ser superados. Desafios não foram feitos pra gente deixá-los ir embora. Eles foram feitos pra gente olhar pra eles. Aprender com eles. E crescer com eles. E é isso que ele fala. Como superar os desafios. Aí ele traz o seguinte pra gente. Ele tinha uma empresa. Aí essa empresa, ele começou com 10 milhões. Ele conta que pra fazer a contratação tinha gente sentado no corredor. De tanta gente quando ele começou a empresa. Só que o negócio mudou. A situação ficou difícil. Teve uma questão econômica. Também teve questões de novos investimentos. Novos produtos que apareceram no mercado. A situação foi ruim. Ele falou, agora eu vou vender essa danada dessa empresa. Não conseguiu. Os investidores não quiseram comprar. Ele teve que se reestruturar. Deu o nome de outra empresa. E aí ele conseguiu vender e voltar do zero. E construir mais uma. Olha como ele fez. Só que ele conseguiu reestruturar e vender. E aí qual que ele fala que foi a fórmula do sucesso pra ele? Pra ele olhar essa situação difícil. Ver que as coisas não estavam dando certo. O que que ele fez? Ele diz, eu não lutei sozinho. Eu não lutei sozinho. Os melhores estavam comigo. Ele diz, tenha ambição pelo sucesso. Mas da sua equipe. E fala mais. Seu time acima dos produtos e dos lucros. Diz ele que ele aprendeu isso com um chefe antigo dele da Netscape. Ele fala. Um chefe falou pra ele. Se você estiver numa empresa. Onde o produto e o lucro vier primeiro que a sua equipe. Essa empresa não tem valor pra você continuar. Valores, tá gente? Valores. E ele diz, eu não fui sozinho. Eu peguei os melhores. Esses melhores estavam do meu lado. Eu queria que os melhores crescessem. E o meu time estava acima de tudo. Porque eu não estou sozinho. Essa é uma dica pro grande líder. Essa é uma dica pro grande CEO. Essa é uma dica pra você empreendedor. Ou pra você líder da sua própria equipe. Na sua escola. Na sua universidade. Na sua casa. Não sou eu que faço. Somos nós que fazemos. Mas sem falsa. Esse pseudo compartilhamento. Sabe o pseudo compartilhamento? Não, mas todos nós fazemos. E nós construímos. Mas quando chega uma novidade. Não, não, não. Isso não é pra mim. Ele diz. Não, senhora. Não, senhor. Minha equipe comigo. Os melhores ao meu lado. Meu time acima do meu produto. Meu time top. Meu produto sai. E os lucros rendem. Meu produto lá no topo. Dinheiro entrando muito. Mas sem gente pra fazer com que isso circule. Automaticamente. O fluxo é cortado. Então, pra ele. E pra grandes outros autores. O fluxo do sucesso. Olhe pro seu time. Depois pro seu produto. Isso em alinhamento. Os lucros vão vir. Mas é sem dúvida, tá? E olha, eu vou dizer pra vocês que esse conceito eu li nesse projeto de pocketbook aqui. Em pelo menos, eu já gravei acho que uns 40, né Maria? Deixa eu falar mais de 40, né? Eu creio que eu li nos 25 a 30. Tanto de gestão como de liderança. Eu creio, tá? Mas a gente vai acompanhando juntos aqui. Vamos lá. Mais. Não transmita sempre otimismo. Olha que legal isso, cara. Agora, seja honesto em relação à situação da sua empresa. Veja! As pessoas acham que ser otimista é aquela pessoa que fica o tempo inteiro sorrindo. Ha, 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 ha. Ou dizendo, está tudo bem. Está tudo bem. Minha mãe falava, por fora, bela viola. Por dentro, pão embolora. Ou por dentro, pão bolerento. É aquela pessoa que mostra aqui que tá tudo ok, mas bate a cabeça no vidro. Na quina da parede, quando tá dentro da sala. Só que você pensa que o que você diz, e nós já conversamos aqui, o que você diz é o mais importante. Só que você não percebe como você diz, como o seu não verbal reage e como o seu emocional transmite isso pro outro. E é isso que ele fala. Você tem que ser otimista. Você tem que dizer que a situação vai melhorar. Mas com o pé no chão. Não é chegar pro seu grupo lá que a situação tá difícil, tá todo mundo vendo uma correria danada. E você fala, não galera, tá tudo bem. Quando é na sexta-feira, você demite 400. Ele diz, seja honesto em situação da sua empresa. Ele fala, ser CEO é uma situação muito, é uma posição muito, muito solitária. Claro que a gente não tem que dizer tudo. Mas nós temos que dizer sim o que é importante pra equipe me ajudar. Eu tenho que compartilhar sim a situação da minha empresa. Mas não é o que, é como. No nosso curso de oratória aqui da Voito, eu ensino como você, líder, conversar com a sua equipe no momento de crise. Como dizer pra sua equipe que a situação financeira da empresa tá ruim? Como? Não é o que? Você pode dizer, mas de forma diferente. E é o que ele diz aqui. Seja honesto na forma de falar. Não é chegar e falar, não, a casa caiu, tá tudo ruim, nós vamos tudo ficar sem dinheiro, todo mundo desempregado. Meu, você fala isso de manhã, de tarde, a produção caiu, as pessoas estão insatisfeitas, porque automaticamente aquela pessoa, ela pensa na vida dela. E pra muitas pessoas o trabalho é a única fonte, né, de administração de alguma coisa que venha prazer. Então cuidado, transmita verdade com otimismo. Eu uso, eu vou mudar um pouco do Ben aqui. Seja honesto com otimismo. É possível você ser otimista sendo honesto, fechou? Ele fala mais assim, ó, fundadores de startups de sucesso nunca desistem. Fundadores de qualquer coisa de sucesso nunca desistem. Nunca. Eu li, e tem o pocketbook dele também, do Steve Jobs, né, que ele fala de como ele saiu na falência, voltou pra ajudar, viu de novo quase a falência acontecendo e hoje é aí o que a gente já sabe que eu não preciso nem dizer, né. O que que é esse nunca desistir, meu povo? Não é olhar como o Ben, o Ben ele viu, a situação tá difícil, aqui eu não vou. Eu vou vender essa pra criar outra. Mas ele arrumou uma situação confortável, confiável, pra que ele pudesse vender e comprar outra. O desistir que ele fala aqui é parar de pensar em soluções pra melhoria. É a gente apertar o botão, sabe aquele botãozinho, de forma incorreta? E você aperta ele e fala assim, ah, deixa o palmoer, a situação já tá ruim mesmo. O que mais pode piorar? Essa é a frase, né. Ih, tá tão ruim que nem sei se piora mais. Sabe quando piora? Quando você faz isso. Porque você largou de mão aquele sonho que tinha tanta esperança, não observou que os desafios eram pra te fazer crescer, não convidou tua equipe pra vir com você, se sente sozinho e aí acaba desistindo. Vamos lá, obstáculos enfrentados. Ele fala o seguinte, nas empresas, vários obstáculos a gente tem que enfrentar. Vou falar pra vocês, ó, falhas, recursos, clientes fiéis que vão embora, funcionários que vão embora, aquele mais importante da sua trupe, são os obstáculos que você vai enfrentar. Não pense você que você não vai enfrentar. É cor-de-rosa? É cor-de-rosa com bolinha amarela, é cor-de-rosa de vez em quando com bolinha verde. A ideia é que você olhe os obstáculos, como ele fala, pra você crescer, pra você passar. Então vamos lá dar um exemplo. Meus recursos estão escassos, eu achei que o meu produto ia sair da forma que eu imaginei, que eu criei no papel, quando eu pus a prática não deu, minha equipe de vendas não conseguiu colocar o produto pra fora, eu tô com ele aqui, ele não está rendendo, eu não tô tendo lucro, o que eu faço? Jogo o produto fora. Não. Quem sabe eu não começo a observar como é que eu vendo, qual é a melhor forma de vender esse produto. Por que eu não vou perguntar pro cliente? Por que eu não converso com os meus vendedores quais são os obstáculos que eles estão encontrando lá fora? E com isso eu reformulo a estratégia pra novos clientes, pra novos recursos entrarem. Tá ficando claro aí pra vocês? Manda opinião aí pra mim, se vocês estão entendendo. Cliente fiel que foi embora, pega um ovo, né? Pega uma cesta, pega um ovo, põe só um ovo ali. Meu amigo, diversifique sua cartela de clientes e se ele foi embora, aprenda com isso. Por que que ele foi? Pra onde ele foi? Eu consigo resgatar? Eu digo que hoje minha vida tem sido feita de muitas boas perguntas. Como nós conversamos no nosso último encontro, as perguntas têm a resposta. Mude sua pergunta que a resposta vem. Ele fala, enfrente os obstáculos. Esses obstáculos, eles vão acontecer independentemente de você tiver dinheiro. Porque você pode estar com a empresa bombando de grana, mas aquele funcionário imprescindível foi embora. Por que? Por que que ele foi? Mas por que que você ficou na mão? Meu filho, lidere pra liderar. Lidere pra fazer novos líderes. Então o cara quer o top da balada, vai embora. E você ficar com a mão atada, por que? Não tinha outro tão bom pra ir treinando pra ficar no mesmo lugar? Ou você não olhou pro mercado pra ver se tinha alguém pra buscar? Veja como a gente não tem que olhar, eu falei. A gente tem que olhar, olha como eu aprendi a fazer diferente. Não é bacana? Aí lá vem bem de novo. Bem fala assim, gente, como é que você vai atravessar os momentos difíceis? Aí líder, CEO, gerente, dono de uma empresa, seja lá o que for. Ele fala o seguinte, não coloque tudo nos seus ombros, porque se você já tem uma equipe que tá com você, você compartilha responsabilidades e você compartilha conquistas. Então tire tudo dos seus ombros. Observe quais áreas e com quais pessoas você pode conversar pra que a vida dentro daquela empresa ou pra que as soluções venham. Espere, converse, troque ideias. Tenha mentores. Ontem eu ouvi do meu treinador o seguinte, nós precisamos na vida de amor, família e um amigo mentor. E aí aqui eu trago pra empresa, nós precisamos de valores, propósito e confiança na equipe. Quem são seus mentores na sua equipe? Os pontos chaves que estão aí. Quem são essas pessoas? Ele diz o seguinte, lembre-se de que há sempre um movimento. É aqui que eu quero chegar. Ele diz, há sempre um movimento. Ele não apareceu hoje esse movimento. Não desista hoje. Vai que amanhã você tem um insight e a coisa se resolve da melhor forma possível. Lá vem o meu conselho. Pare de olhar pras soluções mais complicadas. Às vezes é numa soluçãozinha deste tamanho que vem todo o resultado. Há um movimento, as coisas estão movimentando. E se você estiver movimentando com eles, a coisa vai. Jogue o suficiente e você pode ter sorte. Não saia do jogo. Ele dá um exemplo aqui, do jogo de xadrez. Há sempre uma estratégia. Há sempre uma jogada que você pode fazer. Lili, essa jogada não vai resolver o meu futuro lá na frente. Mas ela pode dar aquela solução pequena pra você ir dando passos pra aquela solução grandona. Às vezes a gente se esquece que a gente pode ir caminhando. E não precisa correr e nem parar. Então se a solução é muito difícil por falta de recurso, olha uma estratégia pequena aqui pra ir minimizando isso, pra que lá na frente você consiga juntar todas as peças neste caminhar e conseguir. Por último, diga sempre a verdade. Agora, Lili, qual verdade eu digo? Qual que é a verdade que existe? A sua empresa está quebrando? Ou você está buscando melhores formas de fazer com que ela se reestruture? Viu a diferença? A verdade que você vai chegar pros seus funcionários e falar, estamos quebrando. Ou você pode chegar pra eles e dizer, olha, nós estamos passando por momentos desafiadores, mas eu tenho uma equipe que pode vir comigo. E essa equipe vai fazer com que saiamos dessa situação e possamos chegar onde desejamos. É a mesma coisa, só que de outro jeito. Tem participação? Eita! O povo tá aqui. Monique, você voltou, fofa! Ih, é coisa boa. É como bom te ver, Lili. Você não tem ideia como me faz bem. Você é maravilhosa, me inspira. Estava sumida com saudade, mas voltei. E a gente também. Você não veio segunda-feira passada. Nós comentamos aqui, tá, Monique? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Então, Lili, ela fala assim, ó, Lili, entrei na empresa na qual trabalho no startup. É isso? Estamos até hoje enfrentando, eu acredito, muitos desafios e obstáculos. Mas a cada dia estamos superando. É aqui, ó, Monique. Aqui, ó. Lembre-se, há sempre movimento. Se você tá nessa empresa e ela tá enfrentando desafio, isso tá legal, ela tá enfrentando os desafios. Ela não está com desafios. Ela não está com obstáculos. Obstáculos não foram feitos pra ficar ali parado. Obstáculos foram feitos pra você transpor. Se você tá transpondo, você tá crescendo. Monique, delícia. Ah, comentário do Admilson. Alguns gestores não compartilham as responsabilidades. Já vivi muito isso. Hum, e sabe o que é mais engraçado, Admilson? Eles não compartilham a responsabilidade e eles também não... Ah, deu uma paradinha aqui, Eveline. Se você puder mexer. Eles não compartilham a responsabilidade e eles também... Eles deixam de compartilhar a responsabilidade, mas na hora de colocar pra você as suas culpas, aí eles compartilham. Quem concorda comigo aí? Não vou compartilhar minhas responsabilidades. Ah, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, mas nós erramos. E se erramos, é por sua causa. E se erramos, a culpa é sua. Gente, a gente só vai organizar que é ao vivo e ao vivo é assim mesmo. Me lembro quando eu trabalhava na televisão, as pessoas tentavam disfarçar os problemas. Eu digo, eu não disfarço, estamos ao vivo. Estamos aqui é pra bater papo. Então vamos ver o que a gente consegue resolver aqui. Rapidinho, eu tô de volta, mas tá aqui na minha cachola a situação e nós vamos conversar e quero continuar falando sobre essa responsabilidade. Quando eu não administro e não compartilho responsabilidade e eu só jogo pras pessoas as culpas e os erros e eu não trago essas pessoas pra entenderem que elas também são frutos das coisas boas, o que eu faço com a equipe, Edmilson? Responde aí pra mim. Eu não compartilho responsabilidade, eu não motivo, mas na hora que tem um problema eu lasco o defeito. Eu lasco e tá tudo errado. Eu compartilho o que com essas pessoas? Desmotivação e dor. Não é isso? Veja o que vocês acham aí e vocês falam comigo. O Edmilson tá falando aí? Ele falou verdade, Lili. Mais fácil transferir. É isso aí, Edmilson. Nós estamos na mesma sintonia, cara. Nós estamos na mesma sintonia. É muito mais fácil a gente transferir essa responsabilidade pros outros. É muito mais fácil, Edmilson. Em vez de eu falar pra vocês, vem comigo e me ajuda, eu falo assim, deixa que eu resolvo. Na hora que deu o pau, eu falo, ó, vocês não fizeram nada. E é isso que é muito engraçado, que eu tenho aprendido muito. Pequenas coisas que eu tenho aprendido, mas eu tenho visto grandes empresários colocando aqui os erros deles e eles falam que a maioria foi esse erro. Eles tocam tudo no peito, botam tudo no ogro, buf! Só que eles não dão conta, porque o fardo é pesado. Só que a equipe fica tão sem chão e sem saber o que fazer, fica um bando de gente correndo igual barata. Sabe aquelas baratas que não sabem o que fazer? Na hora que o líder chega pra juntar todo mundo, tá todo mundo assim, ó. Parece um bando de zumbi, porque não tá entendendo absolutamente nada. E eu falo uma coisa pra vocês. A bola de cristal que a gente comprou, quebrou. E não tem ninguém pra arrumar as peças. Se o líder ou gestor, ele não divide com a equipe, ela não é obrigada a saber. Lili, mas eles estão vendo a situação. Cada um enxerga a realidade a partir da perspectiva que ele está. Não me venha com essa, senhor CEO, de dizer que o cara que tá lá trabalhando no setor de vendas tem que saber a situação que você tá passando, se o gestor de vendas não falou pra eles. O que eles podem tá vendo, e aí que me preocupa mais ainda quando não tem a conversa franca, eles podem tá vendo um desespero no olhar, um desespero nas atitudes do gerente, o que tá minando a motivação deles e fazendo com que eles não vendam. Talvez o gargalo pro seu crescimento tá exatamente aí. A falta de comunicação efetiva e eficaz. Nas demissões, é possível lidar com as demissões de forma bacana, Lili? É um momento tão difícil, tão complicado, não é só possível como é necessário. Ele fala o seguinte, Ben diz o seguinte, decidiu demitir na reunião de diretoria? Faça logo. Ruído e fofoca fazem com que a situação fique cada vez pior. E apodreça. Resolver o que vai demitir, faça a lista e chame as pessoas. Segundo, nada de dar responsabilidade ao RH, é o gestor, é o gerente, que tem que convidar e conversar com a pessoa a ser demitida. Veja, se você tá com situação complicada, se você não faz uma demissão correta de 10 a 100 pessoas, os que ficam, ficam desmotivados e com medo. Seja honesto nessas demissões, Ben fala. Convide, traga pro teu peito. Foi erro da empresa e não da pessoa. Foi erro da empresa que não soube contratá-la. Foi erro da empresa que não soube colocá-la no lugar correto. Foi erro da empresa que não soube dar pra ela o pop correto, qual era o processo de operação que ela tinha que fazer. Foi erro da empresa que não soube se administrar. Ben diz, traga pra você, não jogue pra outra pessoa. Por que ela te serviu? Um livro que nós lemos semana passada, também em um pocketbook, uma outra dica muito simples, ele fala. Não demita na sexta. Sexta não é um dia legal. Não dá pra pessoa prospectar o mercado sábado e domingo. Seja honesto com a pessoa. Ben diz, vai demitir? Na hora. Não deixa a fofoca ficar rolando. A rádio peão, ela mina qualquer empresa. Então, é assim que a gente deve lidar. Tem mais gente pra nós? O Admilson, ele ainda reforça. Você desmotiva totalmente a equipe. Tira confiança daquelas pessoas que trabalham sempre pra melhorar a organização. É isso aí, Admilson. É isso aí, você desmotiva todo mundo. Eu falei que não ia atrasar, pois agora eu vou correr, hein, galera. Nós tivemos uns probleminhas aqui, né? Então, vamos lá. Administrando uma empresa em crescimento. Minimize a política. Lili, eu tenho, ó. Política de benefício, tem política de vantagem, Política de crescimento, tem política de... Ele fala, minimize, foca a força. Quais são os valores? E faça com que todo mundo conheça o processo. Para com essa palhaçada de ter, ó, aquele monte de coisa de vantagens da sua política de empresa que a pessoa não tem nem ideia. Minimize, deixe enxuto e faça com que todos saibam. Segundo, contrate certo. Eu não sei contratar, Lili. Eu tô desesperada, eu vou lá no mercado e puxo. Contrate pelos pontos fortes. Não olhe os fracos. Ah, mas ele pode desenvolver isso. Você tá com tempo? Você tá em crise, precisando de gente pra trabalhar contigo. Você tá com tempo em desenvolver pontos fracos nas outras pessoas? Cássio forte. E aquele que queira crescer. Aquele que queira ter sucesso junto com você. É esse que você vai contratar. E mais do que isso, meu amigo, tem uma cultura forte. Qual o seu norte verdadeiro? É a pergunta que eu te faço. Qual que é a sua cultura? Cultura. Lili, eu tenho cultura. Os meus meninos podem levar cachorro. Ele até dá esse exemplo. Algumas startups, ela pode trazer cachorro na sexta-feira. Ele fala, isso aí é vantagem. Cultura é deixar muito claro. Ele deu um exemplo de uma empresa que agora a minha cabeça tá meio doida. Ah, não. Da Amazon. Da Amazon. Falou que cultura foi quando pra reduzir custo. E custo, o dono, o CEO, o gerente, falou assim, ó, as nossas mesas vão ser tudo feitas de porta de madeira. Portas baratas. Sabe aquelas portas baratas? Isso é cultura. Ele trouxe essa cultura pra empresa, ó, portas baratas, a gente não precisa dessas mesas. Aí eu tava vendo uma entrevista dele, do dono da Amazon, um CEO, ele falando a mesa dele, o jeito dele. Não é aquele escritório que ele fala, pra mim são as pessoas que são importantes e a verdade com que eu trato essas pessoas. E o crescimento da empresa, pra que elas cresçam comigo. A mesa é só um ambiente pra gente trabalhar. Aqui, ó. Aqui. Aqui, na cabeça delas, que estão todos os produtos que eu preciso. Todos os materiais que eu preciso. Atitudes do CEO, eu acho que eu já passei em quase todas elas, né? Mas a mais importante é ter visão. O que é uma visão? Você tem? Depois, capacidade de gerir essa visão. Tem? E capacidade de levar os outros com você pra essa visão. Ele dá um exemplo ainda do Steve Jobs, que ele fala, na beira da falência, ele conseguiu influenciar e convencer a equipe dele. Na beira da falência, ele tinha uma visão. E tinha habilidade pra fazer com que a visão interessasse a empresa. E ele fez a visão dar certo. Trajetória. Agora, aqui, é uma outra empresa. A Adresen. É Adresen mesmo? É isso mesmo, né? Andresen. Ele se juntou com o Andresen. E aí, eles criaram essa empresa agora, que só é um CEO, enfim, agora eles dão consultoria pra CEOs, também fazem investimentos no mercado. E aí, eu anotei um negócio muito legal aqui, que eu falei no início, vou falar direitinho, anotei mesmo. Ó, administrar é difícil. Um processo sem respostas fáceis. A única coisa que prepara você pra administrar uma empresa, é administrar uma empresa. Essa é a trajetória. Ele vendeu todas as empresas e hoje tá aí no mercado. Continua no mercado. Ele desistiu? Não. Passou por situações difíceis? Todas. Bom, dicas pra você? Persista diante das lutas e apoie-se no trabalho em equipe, na criatividade, busque orientação. Tenha seu mentor. Cuide das pessoas da sua empresa. Treinando-as bem, construindo uma boa estrutura de recursos humanos. Treinamento é tudo e nós temos aqui muitos pra te oferecer. Contrate pessoas com base nos seus pontos fortes. Além disso, busque construir uma empresa onde as pessoas queiram trabalhar. Sabe aquele lugar onde você fala, poxa vida, é aqui que eu vou trabalhar? Não é porque tem um monte de políticas de crescimento. É porque tem algumas políticas e valores bem claros que se encaixam com a minha vida. Considerações finais. Vamos criar então um ambiente de trabalho com foco principal nas pessoas. Lembre-se do que o dono da Amazon falou? Tá aqui, ó. Dentro deles. Tá aqui, ó. Dentro deles. Os melhores. A melhor matéria-prima pra mim. A inteligência deles. Os computadores, as mesas, os puffs. Isso daqui é lugar pra eles ficarem. É claro que nós vamos dar um ambiente confortável e gostoso. Mas o que eu quero dar pra eles é a condição disso aqui, ó, funcionar de forma tranquila. De o emocional estar preparado. Olhe pras pessoas. São elas. Faça o seguinte pra mim. Tire todos os funcionários da sua empresa hoje. Deixa seu produto e o caixa cheio. Vamos ver o que vai acontecer no final do dia. Não, tô fazendo uma proposta pra você. Tire tudo. Deixa aí. Vamos ver se os produtos se auto-vendem. Vamos ver se o dinheiro se multiplica sozinho. A conta é simples. Ah, Lili, eu vou investir. Eu vou investir no meu funcionário e ele vai embora. Aí, não sei de quem que é essa frase, mas eu vou dizer depois a gente pesquisa juntos. Invista no seu funcionário ao ponto dele não querer ir embora. Só. Liderar sua empresa utilizando uma postura justa e honesta. Justa. Eu sou justo. Quer bom, é bom. Quer ruim, é ruim. Falei, não, isso é preto no branco, parceiro. Isso aí é um sabotadores da felicidade. Ser justo é observar. Ser justo é organizar, pensar, ter um pensamento crítico acerca das coisas. Ser honesto. Eu sou honesta, eu conto pra todo mundo as coisas que estão acontecendo. Talvez você é um tagarela. Honesto é você dizer as coisas. Com verdade, mas com cuidado pra quem recebe. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu falo tudo que eu penso. Ah, eu tenho, Lili, uma postura, eu sou super rígido. Essa é a melhor postura no ambiente que você trabalha? Pergunte-se. E por final, crie estratégias eficazes quando sua empresa passar por momentos difíceis. O que é uma estratégia eficaz, Lili? Aquela que melhor condiz pro momento que você está vivendo, sem desespero, tendo um mentor pra te ajudar, trazendo a sua equipe pra ficar com você. Lá tem outro comentário da Monique aqui. Vou ver aqui. Peraí, Monique. Porque Steve Jobs também fala que pra chegar no topo, mas nunca... Ah, aí, ó. Isso mesmo. Nunca chegue sozinho. Leve sempre alguém com você. Ele fala, isso mesmo. Não fique sozinho. Filho, sozinho. Sozinho, sabe o que a gente faz? Nada. A gente até anda. A gente até caminha um pouquinho sozinho. Mas juntos, de braços dados, a força é muito maior. O empurrão é muito melhor. Por isso que é meu convite da gente sempre olhar pro outro. Sempre buscar o outro. Eu depois vou contar minha trajetória aqui. Não é igual a do Beno, porque eu não tenho uma empresa de 14 bilhões. Mas a minha trajetória foi essa. Achei que sozinha eu ia dar conta. Depois comecei a achar grandes parceiros e bons parceiros. Um deles, a Voito. E a vida tem começado a ser muito interessante. E eu vou te contar uma coisa. O meu desafio foi tão grande por eu ser uma eu presa e morar numa cidade que não é minha. E tá empreendendo num setor que não é meu. Um setor que eu tô aprendendo agora de não ter dinheiro pra comer. Só isso, assim. Ponto e vírgula. E eu não desisti. E eu não vou desistir. E vocês também não vão, que vocês vão me ajudar. Quer comprar esse daqui? Que a gente falou agora. O lado difícil das situações difíceis. É só entrar no nosso blog. Entrar no nosso site. Lá você encontra o link. Compra ainda. Compra com desconto. Porque nós somos demais. Agora. Ahá, ahá. Acabou? Acabou? Foi nada. A cerejinha do bolo. Porque eu tenho uma cola aqui. Porque eu não tô morta. A cereja do bolo pra vocês hoje. Adivinha o que tá chegando? Clube do Excel. A gente tá lançando hoje. Clube do Excel. E aí, pra mim, agora, chegou a notícia assim. Lili, no seu ao vivo, pra galera que tá assistindo você, tem uma coisa boa. Só pra você, Lili. Então, vamos lá. Olha o que chegou agora pra mim. Preço normal. Doze vezes de quarenta e sete. Preço normal. Mas pra agora, pro nosso pocketbook de hoje, pro nosso ao vivo, pra nossa aula de hoje, de lançamento. Doze de vinte e sete. Doze de vinte e sete reais. Então, é pra você, só que tá aí comigo, Clube do Excel. Ó, cinco cursos, cinco bônus. Entre eles, curso de Power BI. Hum, chique, que padaná. E o mais legal, certificação em Master Excel. O curso tá lindo, tem meu querido Rafa dando curso também. Então, pra mim, pra você, é uma notícia super legal. Porque agora, neste minuto, você compra por doze de vinte e sete. Quer saber mais? Corre na nossa plataforma. Pode ficar fuçando aí no nosso Instagram. Fuça no nosso Facebook, que tá tudo aí informadinho pra vocês. Podem me procurar nas minhas redes sociais. Ou mandar notícia aqui pra Voito, que eu respondo vocês na hora que vocês quiserem. Ficou dúvida sobre esse? Quer que eu falo no próximo? Manda aí pra gente. Pode entrar em contato, que a gente conversa mais. Muito obrigada. E vai lá me assistir nos pocketbooks também. Um beijo, semana excelente e uma feliz Páscoa com muita, muita sabedoria, prosperidade e grandeza pra todos vocês. Beijo!